Será que já é tarde pra eu te telefonar? Preciso te mostrar o som que eu fiz pra você Preciso conversar, mas você não tá comendo Tá online, mandei uma mensagem te chamando pra descer Veio o nascer do sol Na beira do mar, só eu e você Nascer do sol Preciso falar, eu quero te ter Baby eu conheço esse olhar, só tá nós dois nesse deck Deixa eu tirar sua roupa, só mais um dois nesse back Ela é do tipo perfeito, é chapado tipo o Jack Pensando tipo o que preto, eu te quero tipo o paciente Te vejo no shopping com suas amigas, enquanto eu perdi a meu tempo com outra preta de black É coisa mais linda, só quero casar com a irmã da Bianca, chapá Ela me deixa pra lá, não para, pera lá Ela se envolve e fala, não para, calma lá Esse papo de love é coisa do cupido, esse papo me deixa chapado, vamos pro teu quarto tirar seu vestido Tem cara de anjo, mas é um perigo, avisa pros pela que te deu carona Que hoje você vai embora comigo E não adianta negar, que sente falta da minha pegada Eu só queria falar, nós dois no love não precisa mais nada Só pra relembrar, te quero perto, eu te amo, desgraça Será que já é tarde pra eu te telefonar? Preciso te mostrar o som que eu fiz pra você Preciso conversar, mas você não tá online Mandei uma mensagem te chamando pra descer Veio nascer do sol Na beira do mar, só eu e você Nascer do sol Preciso falar, eu quero te ter Eu fazendo love song, mó trilha de filme Olhava pro meu lado, ela tava sorrindo A tarde a gente deita, assiste mó filminho Eu nunca consegui terminar esse filme Minha mão no seu cabelo, eu te deixar tranquila Me amarro quando você tá com a minha camisa Vamos deitar na rede, a lua tá tão linda Uma taça de vinho, eu sempre adoço o clima Eu quero tudo de bom, tudo de bem, luz pra vida Tô sendo só por amor, que não se desgasse enquanto vivia Cantando entre a noite, eu te levava e tu me ouvia Pior que cão e gato, mas a gente se curtia Será que já é tarde pra eu te telefonar? Preciso te mostrar o som que eu fiz pra você Preciso conversar, mas você não tá online Mandei uma mensagem te chamando pra descer Veio nascer do sol Na beira do mar, só eu e você Nascer do sol Preciso falar, eu quero te ter Enfim, tô te esperando até dia 2 Saudosa Tô pulando teu braço Longa, que eu nem estou Enfim, beijo, me te agarrar Enfim, te parei um bichinho É bichinho? Até dia 2 Tchau, tchau Tchau